E agora mostrando o SkyTed, que é uma máscara de privacidade para você falar no telefone. Se você não gosta que as pessoas escutem a sua ligação, o que você está falando, o áudio de WhatsApp que você está gravando, ou até mesmo leia seus lábios, né? Tem muita gente na televisão que gosta de ler lábios de técnico de futebol e tudo mais. Use essa máscara aqui que é em torno de 390 dólares e está começando a campanha no Kickstarter. Agora, para vender, ela conecta com o Bluetooth no seu celular. Vem mais uma aqui. A empresa INC, aqui em cima, eles são do Canadá e eles propõem criar roupas, estilista de roupas, desenho de roupas com inteligência artificial. Incrível! Todas essas roupas aqui, bolsas, foram criadas com a ajuda do chá de GPT, prontos de chá de GPT, baseado também em dados que eles pegaram da loja. Então a loja teve coleção nos últimos seis anos, colocaram esses dados, criaram um prompt em cima desses dados, criaram bolsas e roupas no estilo da própria loja. A loja que fez isso foi a Decouples, que é uma loja da França, e criou um case muito bacana de coleções de roupas criadas com inteligência artificial. Bem legal para a gente pensar se o mundo, para onde vai o mundo com inteligência artificial? Vai substituir os empregos ou vai melhorar? O que você acha? Vamos dar uma olhada em outra tecnologia aqui comigo, vem cá. Isso aqui é um sonar, que em cima desse drone, ele consegue ver até 5 metros de profundidade em cima da água, embaixo da água. Então você consegue no seu barco, em lugares que você não conseguiria chegar com o barco, porque está muito perigoso você chegar com o seu barco lá, você manda o drone funcionar e ele consegue ver tudo que está embaixo da água, até 5 metros, custa 200 mil dólares. Dá uma olhada no tamanho disso aqui. A empresa é chamada Yellow Scan, e vem comigo ver mais uma tecnologia aqui. Esse aqui é um relógio com a proposta Fashion de Design, custa 500 dólares, e ele é um relógio normal, você pode chegar pertinho do que você quiser ver, e você pode puxar isso aqui e tirar, e colocar uma joia também em vez de relógio, para você usar no pulso. Agora ele botou uma joia aqui, como se fosse uma joia, agora ele vai tirar a joia e colocar o relógio. Queria poder, watch, please. Muito bom, muito obrigado. Isso é uma proposta tecnológica, na verdade, não tem muita nova tecnologia. Dá uma olhada nos modelos do relógio aqui. 500 dólares cada modelo. X-Reel. Vamos ali, que tem um óculos muito legal para a gente ver. Ah, esse robô que cuida do seu pet, cuida da saúde do seu pet e ainda brinca com ele. Está vendo aquele buraquinho ali? Ele vai jogando bola de tênis para o seu pet enquanto você não está lá. Dá uma olhada ali na imagem. Ele custa 999 dólares. É muito bacana, se você tem pet. E para a gente finalizar, você pode ver que tem um monte de tecnologia legal aqui. Limpador de piscina, cadeira de massagem, tudo diferente, invenções diferentes aqui. E para finalizar, a gente tem um X-Reel, que é o óculos que eu devo ter visto na internet, que é o óculos, entre aspas, de realidade aumentada, holográfico, entre aspas, né? Esse aqui não está no mercado ainda, é o concorrente do óculos da Apple que vai vir aí. Ele é pequenininho, um óculos normal, e ele consegue ver, misturar o mundo digital com o mundo real. Então, você coloca o óculos, você consegue ver um filme do YouTube e ao mesmo tempo olhar para as pessoas. Você sai andando aqui com o óculos, vendo um filme de YouTube e falando com as pessoas também, mistura o digital com o real. Olha o óculos como funciona aqui, está vendo? Ele tem duas camadas de óculos de lente, e aqui você vê a projeção do YouTube ou do seu computador, e aqui o óculos normal. Tem vários modelos de óculos, tá? Esse aqui é o melhor, que vai concorrer com o óculos da Apple. Realidade aumentada. Escova de dente, segundo o meu amigo Carlos, que está filmando aqui, ela é modular, ela gira. Ela gira em 60 graus, a escova de dente aqui. Você não precisa ficar fazendo aquele esforço de varrer seu dente, entre aspas, né? Vem cá que eu vou te mostrar. Eu tenho esse travesseiro aqui, tá? Da temmadis.com, o travesseiro anti-ronco, cara. Ele custa em torno de 400 dólares, eu tenho a versão 2 dele, ele tem um microfone nele. Dá uma olhada aqui. Chega aqui pertinho. Ele tem um microfone nele, e se você começa a roncar, ele escuta que você roncou, vê onde está sua cabeça ali, ó, e começa a encher uma bolsa de ar no travesseiro para jogar sua cabeça gentilmente para o lado, sem você perceber enquanto está dormindo. Viu ali? Muito bacana, né? Então, de 400 dólares, quanto vale você ou seu marido parar de roncar? Vale mais de 400 dólares, né? E agora a escova de dente. Vamos dar uma olhada aqui na escova de dente. Ó, binóculos. Um ano de coisa diferente aqui. O nome da escova de dente é Life, hein? Vamos falar aqui. Eles são da China. Olha só. Ela é de metal. Aperta uma vez, ela liga. Você está vendo que a cabecinha dela se mexe? Não precisa você fazer o esforço mais com a mão para você limpar os dentes. A cabecinha dela vai se mexendo e ir de uma forma muito rápida aqui. Tem muitas vibrações por segundo. 66 mil vibrações por minuto. Custa 99 dólares. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Espero que você tenha gostado um pouquinho da CES aqui, das tecnologias que a gente viu. E a gente se vê no próximo vídeo com mais tecnologias incríveis. É isso aí. Um abraço. Tchau.